O vereador Júnior Rodrigues fez um balanço de várias questões que estão em andamento na prefeitura e que infelizmente ainda não foram definidas e somente na lista de obras inacabadas ou sem solução o montante aumentou em relação à lista que o senhor levantou no início do ano. Exato, no início do ano nós visitamos esses espaços, essas obras que já vêm de gestões passadas é dinheiro público empregado, parado e a preocupação com esses espaços, essas obras estão aí sendo destruídas. Eram seis no total, são grandes obras e agora aumentou para dez obras no município paradas ou enfim, que há muito tempo estão paradas ou estão paralisadas de alguma certa maneira. Mas isso criou uma preocupação, porque é dinheiro público que foi colocado, são mais de 145 milhões nesses locais e onde as obras estão paradas por algum motivo, contrato, destrato com a empresa, ou a empresa faliu ou por algum motivo não deu certo a continuidade, rescisão contratual, isso cria para a gente um problema porque a população não consegue usar esse local e o dinheiro público parado, sem falar que com esse aumento dos materiais de construção, dos recursos, esse valor que foi destinado para essa obra não dará mais para continuar será duas, três vezes maior no total essa obra aí. Além disso, tem algumas ações em áreas específicas, como a área de esportes, por exemplo, tanto no fundo, quanto na recuperação de distritais que também não evoluíram. Exato. Nós fizemos aí uma lista, uma relação, visitamos espaços distritais, praças esportivas, piscina municipal, vários locais que estavam todos destruídos. Nós sabemos que o recurso da Secretaria de Esporte é muito pequeno, então tem que se pensar se não é o momento de fazer aí uma junção com a Secretaria de Educação ou como que a Secretaria de Educação possa usar os espaços públicos, praças esportivas para colocar de fato a juventude, a população para usar esses locais e tentar fazer a recuperação. Sabemos que existe uma verba de um deputado que destinou aproximadamente um milhão para fazer a restauração dos estádios distritais, mas fica uma preocupação. Nossa, se começar agora essas obras, será que não vai entrar também na relação de obras paralisadas? Porque a questão tem que ser melhorada na hora de licitar e na hora de se preparar do edital, senão a gente atrai empresas ruins que não conseguem terminar as obras da nossa cidade. Por fim, o vereador também listou que, embora tenha tido uma ação mais específica em relação à questão da zeladoria, por exemplo, o que a população tem reclamado é que os serviços não estão cobrindo algumas questões essenciais, como o buraco, as vias, por exemplo. Exato, nós estivemos aqui desde o começo do ano, batendo pesado em cima da zeladoria do bairro e cobrando uma ação de fato do município. Qual que é o plano de ação do município para a zeladoria? E agora nós conseguimos aí, através da prefeita falou, que vamos estar fazendo mutirões integrados da Secretaria Zera, aquilo que a gente já havia falado. Só que os mutirões não estão acontecendo de forma com qualidade boa. Nós sabemos aí, eu tenho acompanhado, está sendo feita a capinação, largando as coisas para trás. As bocas de lobos estão ficando para trás, todas destruídas. Então, você vê que não está acontecendo. A gente não quer que simplesmente faça algo para aparecer na foto, dois, três dias e vá embora. Não, tem que de fato acontecer. As ruas estão esburacadas, o DAE não conseguiu fazer os tapas buraco, reposição asfáltica. Então, o mutirão, ao meu ver, não está sendo com a qualidade que a gente esperava. Então, não dá para fazer as coisas da maneira que estão sendo feitas. Obrigado ao vereador Júnior Rodrigues, que resumiu para a gente as principais questões que ele abordou no uso da Tribuna Livre. Na íntegra, tem toda a fala do vereador, assim como dos demais parlamentares, na página da TV Câmara no YouTube. Para você assistir, é só clicar em vídeos. Nelson Gonçalves para a Rádio e a TV Câmara Bauru. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti